Pontal do Estaleiro tem futuro? Bom, para quem não é de Porto Alegre, o que é o Pontal do Estaleiro? A capital gaúcha possui uma costa para o lago Guaíba. Nessa costa, por muito tempo, foi muito pouco explorada. E numa dessas regiões, onde não era explorada em termos turísticos, mas eram exploradas em termos econômicos, se tinha um estaleiro, que era o estaleiro só. Nesse estaleiro se montavam navios e há muito tempo essa região ficou abandonada. O estaleiro saiu do local, não foi mais economicamente viável e, por décadas, ficou um terreno baldio, privado, na beira do Guaíba, numa região nobre, principalmente uma região que conecta a área central da cidade para os bairros nobres ao sul da cidade. Então, imagina, uma zona completamente degradada, cheia de mato, uma região super nobre da cidade, com ótimo potencial. O Pontal do Estaleiro também está numa região que, se a gente vem aqui para a nossa plataforma Space Data, a gente consegue ver que ele está numa zona relativamente de baixa densidade populacional. Quase não tem muita gente morando. Em termos de renda, ele está numa região de renda alta, mas também num grande vazio urbano, não tem muita gente que mora ali. Essa zona é importante principalmente pelo seu caráter articulador. Observando os critérios matemáticos de como é que a cidade funciona, a gente consegue ver que o Pontal do Estaleiro, ele está justamente numa das principais vias de concentração de fluxo, que ligam a área central e antiga da cidade de Porto Alegre aos bairros de Assunção. E, tristeza, são bairros nobres da cidade, como a gente pode ver aqui nesse mapa de densidade de renda. Logo, o Pontal, estrategicamente falando, ele é muito bem localizado. E aí? E onde é que são os desafios, então? Se ele é um ponto articulador importante da cidade de Porto Alegre, ligando o centro da cidade, onde ela nasceu, aos principais bairros de alta renda do sul, por que a gente teria alguma dúvida se esse lugar vai dar certo ou não? Bom, essa dúvida vem no mapa de tendência de concentração de pessoas, que é esse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês. O que a gente consegue ver? A cidade de Porto Alegre, ela não só deu costas ao Guaíba em termos de desenvolvimento, mas ela deu costas ao Guaíba também em termos de tendência de concentração. Durante muito tempo, a cidade cresceu para o outro lado e também com vários planos diretores que praticamente tornaram proibitivo construir nas zonas já adensadas do centro, cada vez mais nós vimos empreendimentos sendo construídos e criados na direção do que é chamado Zona Norte da capital, que é essa área onde a gente está listando aqui, que engloba bairros como Boa Vista, engloba bairros como Chacara das Pedras, Cristo Redentor, Passo da Areia. Vários desses, bairros que tiveram crescimento econômico e crescimento populacional muito acentuado nas últimas décadas. Logo, a população, ela saiu do centro da cidade. Então, por mais que o Pontal, ele é o articulador entre o centro e a Zona Sul, em termos de tendência de fluxo, uma via muito mais importante para ligar a Zona Sul das Zonas Nobres é a terceira perimetral e ela passa longe do Pontal. Então, ele não está no principal eixo articulador de bairros entre Norte e Sul, porque boa parte da população de alta renda da cidade de Porto Alegre, ela está localizada longe do centro, logo, ela não usa essas vias. Então, o Pontal, ele tem uma relação com o Guaíba muito forte e é essa relação com o Guaíba que vai ser completamente fundamental para que esse empreendimento dê certo. É por isso que ele vai ter uma dificuldade muito grande da gente conseguir atrair pessoas organicamente. é um ponto que necessita do Guaíba para fazer as pessoas irem para lá. Então, isso é importante para a gente visualizar. Outro motivo que mostra que os empreendedores sabem que ele tem uma certa dificuldade de atrair pessoas, que é o que está diretamente relacionado ao mapa de concentração, que as principais âncoras que estão ali é, por exemplo, Maleroy e Merlin, que normalmente é localizado em regiões muito afastadas da cidade e em imóveis grandes com preço de bom custo-benefício. Ali, então, a gente tem uma âncora localizada em pontos mais remotos da cidade, que ocupam um grande espaço, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande praça que visa atrair as pessoas. Então, o grande segredo aqui do Pontal do Estaleiro é que o empreendimento por si só não consegue gerar a densidade populacional necessária para dar certo. E o bairro do entorno também não gera densidade populacional para aquilo dar certo. Então, ele depende de atração de pessoas, mas ele também não está num ponto da cidade que tende a atrair pessoas facilmente. O que vai ser determinante para o que o Pontal dê certo ou não? Infelizmente, vai ser a sua relação direta com o Guaíba e a sua atração de pessoas que estejam indispostas e estejam muito interessadas em ver o Guaíba, ter um visual deslumbrante da cidade, ter uma visibilidade interessante, e ter uma experiência única que, felizmente, só ele consegue dar. Logo, qual é o futuro do Pontal? Em termos urbanos, não muito bons, mas em termos de experiência, a gente espera que dê muito certo. Eu, como Porto Alegrense, torço para que esse empreendimento dê certo, apesar das grandes dificuldades que ele possa vir a ter, principalmente pela sua localização pouco estratégica em termos de conveniência, em termos de localização dentro da malha urbana da cidade. Bom, mas se tu quer saber um pouco melhor como é que a localização e a urbanização, que são esses fatores que eu estou te mostrando aqui, podem influenciar o teu negócio em qualquer lugar do mundo, a gente criou uma Masterclass exclusiva e especial para ti. Nela, eu explico detalhadamente, passo por passo, os fatores de sucesso para entender como uma cidade afeta o teu negócio e, mais importante, como identificar as macro-tendências da cidade em loco. Dessa forma, tu vai poder entender e aplicar essas práticas no seu negócio para saber como melhor ter sucesso e prosperar. Então, clica aqui embaixo, acessa essa Masterclass e fica atento às dicas de como melhor localizar o seu negócio. E não se esquece, clica aqui no nosso canal no sininho e se inscreva para ter acesso aos nossos conteúdos de urbanismo, estratégia e empreendedorismo. Muito obrigado.